Uma adolescente de 13 anos denunciou o pai nessa segunda-feira em Vila Rica pelo crime de estupro de vulnerável. A ocorrência foi atendida pela PM com acompanhamento do Conselho Tutelar. A menor relatou aos policiais militares que essa não é a primeira vez que o pai abusou sexualmente dela e que a mãe tinha conhecimento dos fatos. Diante do exposto pela adolescente, o suspeito que já tinha comprado uma passagem para fugir em direção ao estado do Pará foi localizado e conduzido juntamente com a esposa para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. A Polícia Militar conduziu a essa delegacia um casal, pai e mãe da vítima, onde o pai, segundo o depoimento da própria vítima, uma menor de 13 anos de idade, já havia abusado dela diversas outras vezes com o conhecimento da mãe. Então, por conta da mãe ter esse conhecimento e essa convivência com essas interadas fracas abusivas perpetradas pelo pai da menor, eu decidi por lavar o flagrante de ambos, tanto o pai quanto a mãe. E agora estão aqui guardados na delegacia, o flagrante está lavrado e estão à disposição do Poder Judiciário. Obrigado. Obrigado.